Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 momento o trânsito foi dentro da normalidade. Agora, no sentido oposto, vai ser necessário paciência e ao longo da manhã esse trânsito deve ficar mais intenso ainda. E um rapaz de 22 anos foi preso aqui em Manaus por estuprar e ainda ameaçar a ex-namorada dele. Quem tem outros detalhes sobre esse caso é o Danilo Alves, que continua ao vivo. Olá, Danilo. Ele ameaça divulgar imagens íntimas dela, é isso? É isso mesmo. Você acredita? Pois é. Segundo a própria delegada, especializada em crimes contra a mulher, que intitula esses suspeitos de realizarem esses crimes como valentões, dessa vez o valentão Davi Lucas Ferreira Silva, de 28 anos, foi preso na noite de ontem. Ele estava a caminho da casa da namorada, uma jovem de 21 anos, no bairro Novo Aleixo. Só que essa situação aconteceu já no fim de semana, aconteceu no sábado. A própria vítima chegou aqui muito preocupada e, lógico, com medo desse ex-namorado, porque tentou estuprar, ela disse que forçou ela a manter relações sexuais com ele, depois de que ele ameaçou ela a divulgar essas imagens íntimas na internet, nas redes sociais. E, infelizmente, aconteceu o ato sexual, segundo a própria vítima. Em seguida, ela veio aqui. A delegacia especializada em crimes contra a mulher registrou o boletim e a equipe de investigação da especializada começou a montar uma campana e investigar o Davi. Depois que a jovem, a vítima, ligou na noite dessa terça-feira, ela disse que o rapaz estava voltando lá na casa dela e justamente para fazer mais ameaças. Aí a polícia civil foi até o local e deu voz de prisão. O suspeito está aqui agora, detido na delegacia. Ele já prestou depoimento durante a madrugada para a delegada plantonista e, hoje, a delegada Débora Mafra, que é a titular aqui da especializada, deve conversar com ele novamente. De acordo com informações, esse suspeito aí, esse Davi, ele mantinha um relacionamento com essa jovem de 21 anos há pelo menos dois anos. Mas há um mês eles terminaram esse namoro e, depois desse namoro terminou, ele começou a chantagear a menina, disse que realmente ia fazer o que disse que ia fazer, divulgar essas imagens íntimas dela nas redes sociais e ela se desesperou e chegou aqui. Agora ele vai esperar a audiência de custódia porque vai responder pelos crimes de tentativa de estupro e ameaça. Agora, imagina só um rapaz jovem, 22 anos, não aceita o relacionamento determinado e ainda faz uma situação dessas? Não dá para acreditar, Adriana. É, espero que ele responda agora criminalmente pelo que cometeu, né? Obrigada, Danilo, pelas informações. Até mais. E agora um exemplo lamentável de desperdício do dinheiro público. Quase dois milhões de reais foi o que custou um prédio da prefeitura que está abandonado há mais de três anos no Parque São Pedro, no Tarumã. Na área externa do prédio, o mato tomou conta. O telhado foi depredado e o muro está quebrado. Já na parte de dentro, o abandono fica mais visível. As portas das salas e os móveis foram saqueados. A obra, que custou cerca de dois milhões de reais, começou em 2014 e foi concluída dois anos depois, mas nunca funcionou. Segundo os moradores, o local poderia servir de creche para a comunidade. Aqui todo mundo necessitaria dessa obra. As mães de famílias, que na verdade eles diziam que era uma creche. A gente ainda não sabe realmente o que será daqui. A Secretaria Municipal de Educação diz que a obra encontra-se em parada técnica, pois a empresa responsável pela construção pediu a anulação do contrato por motivos pessoais. Só depois da finalização desse processo é que a prefeitura deve iniciar uma nova licitação. Enquanto isso, o prédio abandonado está servindo apenas de esconderijo para assaltantes e usuários de drogas. O índice de assalto aqui é muito grande, principalmente nessa avenida aqui, que é a avenida principal aqui na frente dessa obra. É tipo um esconderijo aqui à noite. E mais da metade das escolas do município estão sem merendeira nesse início de ano letivo. O problema é que a prefeitura de Manaus cancelou o contrato com a empresa, que presta o serviço e ainda não contratou novos profissionais. Sim, profissionais para preparar a comida, os alunos desta escola na Zona Oeste precisaram ser liberados mais cedo. O anúncio pegou muitos pais de surpresa. Às 7 horas da manhã a gente deixa, às 16 horas a gente vem pegar, né? Mas como ele não vai sair no horário certo, a gente não tem com quem deixar, né? Os pais dos alunos ainda arrecadaram dinheiro para pagar as merendeiras que tiveram o contrato cancelado pela CEMED. Mas ainda assim, o serviço acabou sendo suspenso. A gente ficou sabendo que elas não querem mais fazer, as pessoas que estavam nos ajudando não querem mais fazer isso. Eu não sei muito bem porquê, mas o fato é que as crianças vão voltar a sair a partir de amanhã, no horário de 11h15, que não é o normal, né? Para essa escola, que normalmente vai até às 4h da tarde. Em junho do ano passado, os Ministérios Públicos de Contas e do Estado recomendaram que a CEMED não renovasse o contrato com a empresa prestadora de serviços. Mas também pediram que fossem adotadas medidas para evitar qualquer tipo de prejuízos às crianças, o que não foi feito. Segundo o Sindicato dos Professores, o problema atinge mais da metade da rede pública do município. Nós temos aproximadamente 500 escolas municipais, entre as escolas, provavelmente, e os CEMEIs, e mais da metade dessas escolas estão faltando merendeiras. Esse tipo de profissional, ele precisa ser efetivo. Ele não pode ser terceirizado, porque isso implica numa má qualidade da gestão da merenda. Terceirizado ou efetivo, o que não pode? A Prefeitura deixar as escolas sem esse profissional, o que é essencial, né? Como é que as escolas vão conseguir manter o andamento das aulas normalmente, se não tiver a merenda escolar, principalmente em escolas públicas que funcionam em tempo integral. É preciso que tenha uma providência, porque não dá para seguir uma recomendação. Tirar o profissional e esse profissional não ser substituído. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação respondeu que a contratação para novos profissionais está prevista para o mês que vem. E pelo visto, não é só em Manaus que existem problemas relacionados à merenda. Os alunos do Centro Educacional de Ensino Integral Glaucio Gonçalves, em Parintins, tiveram o tempo de aula reduzido, porque a escola não está fornecendo o café da manhã e almoço. A empresa fornecedora dos alimentos ainda não teria sido contratada. A saída dos alunos do SET Glaucio Gonçalves deveria ser às 3 horas da tarde. Mas desde segunda-feira, foi antecipada para as 10h30 da manhã. Uma situação que não agradou nem um pouco os pais. A gente trabalha, aí fica difícil de a gente estar vindo buscando os filhos da gente aqui, né? Porque o certo era levar direto, né? Até as 3 horas que a gente sai no horário normal. Mas fica complicado, né? Porque a gente mora longe, né? O motivo da suspensão de parte do horário integral das aulas é a falta de refeições. Segundo a direção da unidade, ainda está em processo de licitação a contratação de uma empresa que vai ficar responsável pela alimentação dos estudantes. Aqui o SET, o funcionamento dele é café da manhã, almoço e merenda da Seduc. Como as empresas ainda estão passando por processos de licitações, né? Ainda não está sendo servido o café da manhã, que é essencial para eles, e o almoço. Enquanto o problema não é resolvido, as aulas do horário vespertino vão ter uma nova dinâmica e adaptadas aos projetos desenvolvidos pela escola. Para que o principal, o aluno não sofra, nem os pais dos alunos sofram, nenhuma espécie de perdas pedagógicas. As informações aí dadas pela gestora da escola não batem com a informação da Secretaria Estadual de Educação. A Seduc informou que não falta merenda escolar em Parintins e em nenhum município do estado e que vai apurar as informações da reportagem de que os alunos de tempo integral estariam sendo liberados no período da tarde por falta de refeição. Segundo a Seduc, não haveria necessidade dessa liberação. Aí a gente vai verificar o que realmente está acontecendo, né? A Seduc diz uma coisa, na unidade escolar a gestora está precisando liberar mais cedo porque não tem um alimento? Não bate, né? E agora chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM o dia, e é para lá que a gente vai, porque o Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim estão ao vivo e tem informações para a gente. Olá, muito bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia, Adriane. Tudo bem? Tudo certo. A gente acabou, na nossa interação de hoje, fazendo um alerta à saúde, né? Porque as ações de combate ao sarampo estão sendo reforçadas aqui no Amazonas. Qual o motivo desse reforço? Adriane, é porque foram identificados alguns casos em Roraima, né? Em Boa Vista, Roraima, e esses casos teriam sido importados da Venezuela. Então, claro que isso acendeu o alerta aqui no Amazonas. Então, o Ministério da Saúde tem recomendado a intensificação, reforço nessas vacinas, principalmente na tríplice viral, que é a vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. Aqui no Amazonas, há 18 anos não é registrado um caso de sarampo, mas o secretário de Saúde, Francisco Deodato, já divulgou esse alerta aí, já disse que quem ainda não se imunizou contra o sarampo, principalmente crianças, né, que ainda não foram imunizadas com a tríplice viral, é bom correr, é bom ir a uma unidade de saúde, porque realmente, como esses casos foram registrados em Boa Vista, que teriam sido importados da Venezuela, realmente a gente acende o alerta aqui para o Amazonas também. Adriane, para que o sarampo, que há 18 anos não é registrado aqui no Amazonas, para que não venha para cá. E essa mazela, ela acaba vindo com esse fluxo migratório, né, dos venezuelanos para cá, e aí tem um detalhe, eles têm, alguns deles, principalmente a comunidade indígena, uma rejeição aos tratamentos de saúde comuns aqui no Brasil, né, por questão mesmo de crenças, e aí tudo isso acaba fazendo com que a gente possa adoecer de doenças que ainda não foram erradicadas naquela região, justamente por essa falta de imunização. Eu preciso de um serviço de convencimento também, né. Estão aqui no Brasil, estão aqui em Manaus, estão em Roraima, estão recebendo assistência pública, precisam também aceitar o atendimento de saúde para que isso não se torne um outro problema, além de um problema social, né. E lembrando, a prevenção é o melhor remédio mesmo, prevenir é a saída, então assim, crianças que ainda não foram imunizadas com a tríplice viral, os pais responsáveis, levem as crianças à humanidade de saúde para que elas sejam imunizadas, adultos também, enfim, para que a gente não tenha aqui no Amazonas esse problema que agora está sendo recorrente lá em Roraima. Ainda falando da saúde, mas falando sobre aquele esquema de corrupção que desviou milhões de reais de verba da saúde, existe uma proposta na Assembleia Legislativa de se iniciar uma CPI para investigar tudo isso. O problema é que os deputados não estão favoráveis a essa proposta, né. Exatamente. A proposta para caminhar ali no âmbito da Assembleia Legislativa precisa de oito assinaturas. Está difícil de conseguir essas oito assinaturas. Até agora somente sete deputados assinaram a aprovação da CPI. Dos mais de 40, desculpa, dos mais de 20 deputados que nós temos hoje no âmbito da Assembleia Legislativa do Amazonas, somente sete assinaram até agora esse pedido de CPI. A gente sabe que uma comissão parlamentar de inquérito, ela é muito cara, né. Ela, levando em consideração aí todo investimento que é feito numa CPI aos cofres públicos é muito caro. Agora, lamentavelmente, a gente precisa analisar o que se quer com essa CPI realmente. E outra, quais são os reflexos depois que concluir o relatório? Porque senão fica só naquela de que fizemos, mostramos e nada aconteceu para não terminar em pizza. Agora, o Estado do Amazonas precisa realmente de uma avaliação total das contas da área da saúde. Porque, olha só, vamos lembrar, além da Operação Maus Caminhos, que a Polícia Federal identificou aí um desvio de mais de 100 milhões de reais dos cofres da saúde, tem também ali a operação feita pelo Ministério Público do Estado, os promotores do GAECO conseguiram identificar na Operação Traíra, né, que havia também recursos saindo do âmbito dos cofres da saúde, como se fosse dinheiro da Secretaria de Trabalho e indo para a Federação de Pesca. E esse dinheiro não tem comprovação de que foi investido nos cursos que foram conveniados com o Estado. Então, o Ministério Público do Estado também está identificando ali um dinheiro que não deveria ter saído dos cofres da saúde, né. E aí, agora, os deputados querem saber por que a maioria dos parlamentares não quer uma CPI. Lembrando que essa questão aí da CPI da saúde, desde o ano passado, os deputados José Ricardo Luiz Castro, autores dessa proposta, eles tentam emplacar a CPI da saúde. Nunca conseguem as assinaturas suficientes, né. Ontem, se eu não me engano, que a gente conseguiu, que eles conseguiram a sétima assinatura, que inclusive foi da deputada Alessandra Campelo. Mas, assim, por que que os deputados têm resistido? Uma parte diz que não tem por que a gente instalar uma CPI da saúde agora. Não tem por que. Com toda essa investigação que está tendo por parte do Ministério Público, também Polícia Federal, inclusive, envolvendo a Operação Maus Caminhos, não tem por que hoje ser instalada uma CPI da saúde. Por outro lado, há outros parlamentares que não querem se comprometer, acham que não vai vingar a CPI. Então, fica naquele corre-corre ali. Os deputados tentam emplacar a CPI, tentam conseguir as assinaturas e outros não, dizem que não, não precisa, já é tarde demais, não tem por que a gente instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esses gastos na saúde. Outros dizem, não, é melhor não, vou ficar quieto no meu canto e não quero me comprometer. 2018, ano eleitoral, é bom lembrar, né, Adriane? É, ano eleitoral. Aí tem várias questões aí. Pode ser que deputado esteja assinando justamente para pegar carona e ter popularidade em torno desse processo de investigação, visibilidade em torno disso. Tem outros que podem estar com medo de pegar alguma coisa para o lado deles, né? Afinal, a gente sabe que muita gente está envolvida nesse esquema. E também tem essa questão de economia. Uma CPI custa em média 200 mil reais e ela não é terminativa. Ela só investiga e depois que termina esse processo de investigação, ela é repassada para autoridades como o Ministério Público, o Polícia Civil, para que o andamento do processo prossiga. Como já está sendo feita uma investigação e já levou a prisões pelo Ministério Público, né? Então, a outra parte da Assembleia disse, não, não tem necessidade, porque a gente já está em processo, né? A gente só vai fazer algo que já foi feito. Enfim, diante desse cenário, é pouco provável que essa oitava assinatura saia, né? Porque para abrir a CPI precisa de um terço aí dos parlamentares. Exato. E desde o ano passado estão correndo atrás, deve ser difícil. Também acho, concordo com você. Eu acho que vai ser difícil aí conseguir essa oitava assinatura. Obrigada, Cleito e Nayandra, pela participação. Ótimo dia para vocês e até amanhã. Até amanhã, Adriana. Até amanhã. Tudo de bom. E a compra de um prédio no valor de mais de 30 milhões de reais pelo Ministério Público do Amazonas vem sendo questionada. O deputado acredita que o imóvel teria sido adquirido sem passar por licitação. O imóvel em questão é este. Um prédio de três andares no Aleixo, que custou ao Ministério Público Estadual 31 milhões de reais. Mas, de acordo com o deputado estadual Serafim Corrêa, alguns termos sobre a aquisição do imóvel não ficaram claros. O parlamentar questiona ainda o fato de não ter havido licitação para a compra do prédio. Porque, se tem havido licitação, todo mundo saberia que o Ministério Público queria comprar um imóvel e que dispunha de 31 milhões e 200. Do jeito que foi, ninguém sabia. Em um documento enviado aos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Ministério Público Estadual explica que a compra do imóvel foi para abrigar procuradorias de justiça que estavam sem instalações. Explica ainda que o órgão tinha necessidade de espaços físicos desde 2005 e que, antes de efetuar a compra, foi feita uma pesquisa de mercado em busca de locais que pudessem atender às necessidades do MPE. Justificativas que, para o deputado estadual Serafim Corrêa, não são suficientes. Elas não respondem às dúvidas da população. E a primeira delas é a descontinuidade administrativa. Não adianta dizer agora que vai vender o terreno e o projeto vai fazer o quê? Vai rasgar o projeto? Pega um milhão e meio e rasga? Não é assim. Então, eu entendo que tudo isso precisa ser melhor esclarecido. E uma audiência pública discutiu a privatização da Eletrobras Amazonas. De um lado, o governo federal disse que com a venda vai aumentar os investimentos no setor de energia na região. Já para os trabalhadores, temem que a aquisição da empresa pelo setor privado possa gerar mais demissões. A audiência pública foi marcada por reclamações sobre a escolha do dia e local da reunião, que teria prejudicado a participação popular. É uma audiência muito limitada, uma restrição enorme, inclusive, para participar dela. É um cumprimento de legislação que obriga a ter audiências públicas. Então, é quase um faz de conta, porque no fundo, aqui eles não vão alterar nada. A privatização das distribuidoras de energia que operam na região norte e parte do nordeste foi decidida no dia 8 de fevereiro. Os acionistas da Eletrobras decidiram em assembleia que essas empresas não dão lucro suficiente e, por isso, serão vendidas. O leilão deve acontecer até o fim de abril. Antes de chegar à subestação, a energia elétrica precisa ser gerada e transmitida. Essas duas fases continuam com a Eletrobras. A parte que está à venda é a da distribuição, ou seja, levar a energia elétrica da subestação para os consumidores. A empresa que vencer o leilão assume parte da dívida deixada pela administração atual e ganha também um contrato de 30 anos de concessão do governo federal. O processo de privatização, que inclui a Amazonas Energia, tem o apoio do governo federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, pois seria a melhor alternativa para garantir investimentos na melhoria do sistema. O setor elétrico trabalha com metas de universalização, que já estão quase sendo todas atingidas. Além disso, a gente tem especificamente aqui em Amazonas, mas em outras empresas, sistemas isolados, que têm custos de geração mais alto, e esse custo não onera a população local, porque existe um subsídio cruzado de todos os consumidores do país para pagar esse custo de geração acima do custo que é pago normalmente no Brasil. Então, no fundo, não é para ter nenhum tipo de comprometimento. Justamente a solução é pela continuidade. Por outro lado, a desestatização é criticada, pois colocaria em risco a qualidade do serviço no interior e também daria a grupos internacionais o controle da energia numa região estratégica, como a Amazônia, sem falar no risco de demissões em massa. Agora, antes da privatização, já estão sendo demitidos 250 trabalhadores. Pós-privatização, nós teremos uma demissão em massa e, sem dúvida nenhuma, os trabalhadores vão ser mandados para a rua, o serviço vai ser precarizado com isso, porque você está mandando para a rua profissionais gabaritados, profissionais que já têm experiência. Então, aqueles profissionais que são realmente dedicados à empresa, que trabalham voltados para a eficiência operacional, eles não terão nenhum motivo para preocupação, ao meu ver. Mesmo sendo uma empresa privada, ela vai procurar manter todos os servidores que já conhecem os métodos da empresa, já conhecem o lugar onde atuam. Os responsáveis pela negociação minimizam os riscos e afirmam que, se a venda não ocorrer, as distribuidoras da Eletrobras vão fechar, o que seria mais traumático para o sistema. Outras audiências para discutir o assunto serão realizadas em todas as capitais da região norte. E começa hoje aqui em Manaus a distribuição gratuita de kits para TV digital. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é a Téa Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Téa. Muito bom dia para você. Quem é que tem direito a receber esses kits e onde é que eles devem ser entregues? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, esses kits são voltados para famílias de baixa renda, que possuem aquela TV antiga, um aparelho televisor fabricado antes de 2010 e que, portanto, não poderia entrar, não funcionaria com o sistema digital. E, principalmente, para aquelas famílias que fazem parte dos programas sociais do governo federal. Para isso, o governo federal fez um acordo, fez um convênio com a ONG Seja Digital. E é ela que é responsável pela distribuição desses kits e também por agendar encontros com a população para explicar como vai funcionar o desligamento do sinal analógico. A partir do dia 30 de maio, não vai existir mais o sinal analógico, não vai existir mais o recebimento do sinal através das antenas convencionais e, por isso, esse kit, que é formado por uma antena conversora digital, o HF, e também por um conversor digital, são dois equipamentos que você vai acoplar na TV, vão permitir que essas famílias de baixa renda não fiquem completamente no isolamento no que diz respeito à televisão, que é uma concessão pública do governo federal. Aqui no Amazonas, nesse momento, a gente vai ter o desligamento em Manaus, no Careiro da Várzea e em Iranduba. E é justamente por isso que a Seja Digital está fazendo esse agendamento para a entrega de alguns kits ou agendamento para aquelas famílias que ainda não se cadastraram para fazer o recebimento desse kit. Se você quiser mais informações, é possível acessar o site www.sejadigital.com.br barra site barra kits. Lá tem todas as informações da distribuição desses kits. Mas tem também um número de telefone, que é o 147-147, onde a família, colocando ali o número do NIS, que é o número de inscrição social, pode também conseguir mais informações e tirar todas as dúvidas. Em relação a esses encontros que estão acontecendo nessa semana, a gente tem nos dias 21 e 22 de fevereiro agendados encontros nos bairros Cachoeirinha, Morro da Liberdade e também no Terra Nova. E nos dias 22 e 23 de fevereiro, nós temos agendamento para a Compensa e para o Igarapé do Mestre Chico. Em muitos desses casos, o ponto de encontro da Seja Digital é justamente a área atendida pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés, o escritório do Prozamin. Ele serve como uma base ali, que vai estar fazendo esses encontros no horário de 9 até às 5 horas da tarde. E nesses encontros, as pessoas, além de fazerem o agendamento para a retirada do kit, porque nem todo mundo que chegar lá hoje vai conseguir tirar o kit de cara, só quem já fez o agendamento prévio. Mas, além das pessoas poderem fazer o agendamento, elas também vão receber uma espécie de palestra, orientações sobre como é que funciona o desligamento do sinal analógico e a passagem para o sinal digital. Mais de 1.300 municípios brasileiros vão estar completamente fora do sinal analógico, eles vão ter apenas o sinal digital, isso já é um projeto antigo do governo federal, até porque o sinal digital a gente sabe que tem mais qualidade. A TV Acrítica já entrou, graças a Deus, nessa era há bastante tempo, né, Adriane? Obrigada, Té, pelas informações. Você aí de casa que ainda não tem TV digital, precisa ou fazer o seu cadastro através do Seja Digital ou então procurar mesmo uma loja, comprar o adaptador para você que tem aquela TV de caixa ou então aquela TV mesmo que já esteja de tela plana, que não tem ainda o sistema digital. Porque em maio não vai ter jeito, o sinal analógico vai ser desligado aqui em Manaus e em algumas cidades da região metropolitana. E agora são 7 horas e 3 minutos, se você está ligando a TV nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. 42 quilos de drogas são apreendidos no porto da Manaus Moderna. Uma dupla foi presa quando saía de uma embarcação que vinha do município de Tefé. Eles levavam 40 quilos de drogas em malas. Os outros 2 quilos de entorpecentes foram encontrados em caixas de leite condensado numa outra embarcação que vinha de Tabatinga. Oito famílias estão em situação de risco no Gilberto Estrin. Eles fazem parte de um grupo de moradores que teve casas danificadas depois do rompimento de uma adutora na segunda-feira. Muitos deles tiveram parte das casas desabadas e objetos pessoais perdidos. As equipes da Defesa Civil estiveram no local para cadastrar as pessoas que ainda correm perigo. O prédio da Prefeitura, que custou quase 2 milhões de reais, está abandonado. Moradores do Parque São Pedro afirmam que há pelo menos 3 anos o local está esquecido. A Secretaria Municipal de Educação diz que a obra encontra-se em parada técnica, pois a empresa responsável pela construção pediu a anulação do contrato por motivos pessoais. Só depois da finalização desse processo é que a Prefeitura deve iniciar uma nova licitação. Mais da metade das escolas do município estão sem merenda desde o início do ano letivo. O problema é que a Prefeitura cancelou o contrato com a empresa que prestava o serviço e ainda não contratou novos profissionais. A Secretaria Municipal de Educação respondeu que a contratação para novos profissionais está prevista para o mês que vem. A audiência pública discute privatização da Eletrobras. De um lado, o governo federal diz que com a venda vai aumentar os investimentos no setor de energia na região. Já para os trabalhadores, a aquisição da empresa pelo setor privado pode gerar mais demissões. A privatização das distribuidoras de energia que operam na região norte e parte do nordeste foi decidida no início de fevereiro. Vem comigo, vamos ver como está o trânsito na cidade nesse exato momento. Nós estamos na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, na descida do viaduto Ayrton Senna, antiga Recife. E o trânsito está intenso nessa área de acesso ao Parque 10. Logo ali na frente tem a bola do Eudorado, quem pega à direita vai no sentido da Avenida de Jama Batista. Ali à esquerda é uma das ruas de penetração do Parque 10. Tem uma saída e tem entrada também. Para quem sai à direita é livre e tem um tempo semafórico que deixa o trânsito um pouco mais lento. O sinal abriu, o trânsito começa a fluir e a gente vai seguindo ali no sentido do próximo viaduto, onde dá acesso à Avenida C. Vargas, também a Mário Ipiranga Monteiro. Vamos nos aproximando para verificar como está o trânsito nessa área da cidade, na zona centro-sul, ali na área do Parque 10. Vamos nos aproximando do Adrianópolis. O trânsito vai fluindo de acordo com o que era previsto. Afinal de contas, a vida voltou à normal depois do Carnaval, as aulas voltaram, muita gente voltou das férias e o trânsito começa a ficar mais intenso. A gente vai se aproximando aí do viaduto, tanto para quem desce no sentido da Avenida Efigênio Salles, quanto para quem segue para a Avenida da C. Vargas, na parte de baixo do viaduto. O trânsito vai fluindo com certa intensidade. A dificuldade maior é no acesso ao viaduto. Depois que para quem vai seguindo ali na Maceió, ou então na própria Mário Piranga Monteiro ou Avenida da C. Vargas, o trânsito flui dentro da normalidade. Essa saída aqui do Parque 10, está um pouco intenso também o trânsito na saída para acessar o viaduto ou para seguir pela alça de baixo. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco tem o quadro na ponta do lápis. E a gente vai falar da inflação. Tem ainda oportunidade de emprego e muito mais. Então não saia daí, porque eu volto já.